Música Aqui não tem vídeo É o gringo, né? Maranjante, não é? É, só que é mais fechadinho, não tem pedra assim Aí pessoal, começou a subir aqui agora a serrinha do Quilombo, o vale do Quilombo Tá fácil ainda, viu? Tem bastante subida Vamos ver quem vai ser o primeiro a descer da bike aí Eu acho que não é pra tanto não Domingão já deve estar lá em cima esperando a gente Ricardo é vinho de boinha Ei Edguinho, você vai sentir saudade daquela 22 que você tinha na frente É só aqui também Aqui e ali E depois lá Vai lá Aí eu vou aflitar a perna só pra Completar Vai de boa Sobe de boa aí Fui 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 Despeda, pessoal. Essa seria o desafio aí, vai. Essa serrinha é doída de subir. Ela é longa, inclinada e com bastante pedra. Eu aqui já estou sem marcha, estou na última. Inclinação 19%. Vale do quilombo. Vale do quilombo. eu acho que a segunda vez estou subindo aqui é outra vez eu vim ao contrário de perigoso também aqui vai dar uma aliviada aí é o tempo de dar uma respirada mas eu acho particularmente o bícatu mais difícil mais forte ai francisco só pra te alegrar francisco eu acho que o bícatu é mais difícil que aqui viu que dá uma aliviadinha dá pra respirar aumentar um pouco a velocidade porque depois volta a subir de novo aí vai ter uma outra parte mais forte aí até na curva a 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